A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Refletindo com Joana Apresentação Renner Cunha Olá a vocês, sejam bem-vindos E você que nos ouve pela rádio e que nos acompanha pelo canal do Youtube Muito prazer, muito obrigado, é uma alegria estar aqui com vocês Dando sequência no livro Autodescobrimento, uma viagem interior Na série psicológica de Joana de Angeles Nós estamos no capítulo Viagem Interior E o item Ilusão e Realidade Joana vem fazendo esses dois trabalhos maravilhosos conosco Um trabalho nas nossas ilusões E trazendo pra nós a realidade, a autenticidade, a honestidade, a verdade Tudo isso que o nosso espírito ainda tem dificuldade em aceitar E ela vem falando o seguinte nesse item Em face do prazer embriagador Fascina e emula o gozo Emular é dar preferência ao gozo Do qual se desperta com tédio, frustração Por efeito da transitoriedade de que se faz intermediário Colocando-se a felicidade da satisfação Das necessidades fisiológicas e sociais É inevitável que o despertar seja sempre deprimente Cansativo, destruído, destrutivo E destituído de significação real O que que Joana quis dizer com isso pra nós? Vamos traduzir A primeira frase vem falar da busca pelo gozo, pelo prazer Pelo prazer físico, prazer material Que ela não está descaracterizando isso Ela não está dizendo que você não tem que ter prazer material Mas isso é a busca inconstante Essa disputa pela preferência Emular é disputar a preferência Você dá preferência pelo gozo e pelo prazer Tanto o prazer físico quanto o prazer social E que isso depois leva o que? A um tédio, a uma frustração E ela diz ainda Que isso dificulta Isso deprime, diminui A nossa significação real Então eu passo a me iludir com tudo que está à minha volta Pensando que isso aqui tudo é meu E eu gosto de uma fala do Divaldo também Que ele diz que nós não somos donos Nós somos mordomos Então nós somos mordomos Nós temos isso aqui, olha Tem uma coisa São coisas materiais Que nos ajudam a viver O carro é bom, ajuda a casa Tudo que a gente puder ter Com o nosso sacrifício Com o nosso trabalho, beleza Mas é viver só disso E pelo gozo Emulando, ou seja, sempre buscando Sempre dando preferência aos prazeres A busca do prazer constante É isso que ela vem nos chamar a atenção Isso nos distancia da realidade Eu trouxe uma frase Que está no livro De Sonário da Alma Que eu vou ler para vocês daqui a pouquinho Deixa eu só terminar esse parágrafo Nesse item Joana fala que nós precisamos despertar Despertar Essa palavra Ela pode ser Como ela colocou Um despertar Será sempre deprimente Ou um despertar Bom A opção é nossa Eu escolho ficar iludido Entre as coisas Entre o dinheiro O poder As vaidades pessoais Eu escolho O jeito que eu quero fazer E as minhas escolhas Vão trazer consequências Toda escolha minha Traz consequências Nós sabemos disso O que nós temos de compensação hoje Ou de não compensação Ou de equilíbrio hoje Ou de desequilíbrio Foram as escolhas que nós fizemos no ontem Obviamente é isso Que nós estamos vivendo Então nesse livro De Sonário da Alma Do nosso querido Chico E tem vários espíritos Foi uma coletânea de vários livros E colocou esse de Sonário da Alma Na palavra ilusão Eu encontrei isso aqui para nós Quem se afasta da ilusão Aproxima-se da verdade Adquirindo a companhia Da humildade e do amor Os dois anjos invisíveis Que abrem as portas do céu Olha que lindo isso Esse espírito se chama H Só tem esse nome H Não tem um sobrenome Aí veja bem Ela fala aqui para nós Que nós nos aproximamos da verdade Da autenticidade Aquilo que a gente já vem falando Da honestidade de ser Da busca pela espiritualidade Pelo divino nosso Por isso que a gente está tentando Nessa encarnação Ser melhor do que na outra E errando menos E a ilusão nos leva A equívocos A erros muito grandes E depois As consequências disso É o preço que a gente paga E aí Ela coloca para nós Quando ela fala aqui Da verdade Adquirindo a companhia Da humildade e do amor Que são os anjos protetores São os anjos invisíveis Que abre as portas do céu Para nós Humildade e amor Humildade e reconhecer Que você está enganado Está iludido Ok Muito bom isso Amor por você Para você entender Que a verdade Vos libertará E reconhecereis Ela Ela te liberta Como diz o próprio Cristo Jesus É isso que nós Precisamos tentar entender Que enquanto Eu não olho Para o meu processo De vida Para como Eu estou funcionando aqui E que não tem dado certo Eu estou ainda Muitas vezes Iludido Com situações Que não me fazem Despertar Para a verdade Porque a ilusão Nos bloqueia Nos tampa Ela é fruta do orgulho Então a gente acha Que dá certo E vamos embora E ela termina Dizendo o seguinte A realidade divina Desperta-me Para Que eu me conheça Assim descobrindo-me Identificando-me A minha busca Já não se veste De ilusão Mas sim De certeza Do próximo Encontro Com a realidade A realidade Ela dói Ela muitas vezes Ela traz Uma inquietação Ela traz Uma frustração Ela traz Uma angústia Porque viver Na realidade É viver Na verdade Olha É isso aqui Que é o certo Fazer E eu opto Pela minha vontade Pelos meus desejos Pelos meus desequilíbrios Pelo meu orgulho Pela minha vaidade Eu opto Por viver Iludido E por buscar Prazer O tempo todo E eu busco Prazer Nos vícios Na bebida Em outros vícios No sexo Não quer dizer Que eu não tenho Que ter sexo Não é isso Que nós estamos Dizendo O sexo É muito bom E faz bem Pra saúde Mental E pra saúde física Nossa Mas não é isso A palavra chave Aqui É emular Emular É dar preferência Eu estou dando Preferência Pra ilusão É isso Que ficou claro Aqui pra nós Que nossos companheiros Precisam Também Trazer pro coração E revestir Desse entendimento Pra gente Sair daqui bem Então Finalizando O despertar Das emoções Elevadas Elege Outra gama De alegrias Interiores Então Eu desperto Para as emoções Elevadas Que se expressam Em júbilos Profundos Compensadores Que plenificam Que me deixa pleno Tranquilo Emulando As nossas conquistas Iluminadas Olha Ela traz emular Vou dar preferência De novo Agora não Agora não é mais As ilusões Nesse item Ela já traz Emulando As nossas conquistas Iluminativas Olha que coisa linda Que Joana faz pra nós Ela traz A mesma palavra Em um contexto Em dois contextos Sempre nos ajudando Com o conhecimento Com o entendimento Dos dois De ambas as partes Aí ela finaliza A vida psicológica Meu psiquismo Pensamento Sentimento Vivência Na busca da realidade Tem como suporte A conduta moral Sem conflito Consciente Da responsabilidade Quando eu estou Iludido Eu primeiro Nem aceito Que eu estou errado Né A ilusão Às vezes Nos veda O entendimento A visão A audição E a sensibilidade A percepção E você vive Nessa inverdade E gera o que? Muito conflito Porque não está Em acordo Com a conduta Que o Cristo Nos ensinou A conduta Que a doutrina espírita Nos ensinou Portanto Ela nos torna Inconsequentes Inconscientes Irresponsáveis E iremos sofrer A consequência Dessa escolha Esse seria Então O coroar Né Desse capítulo Maravilhoso Que a vida interior É Essa viagem interior Perdão É Dentro da ilusão E da verdade E da realidade Que é uma verdade Incontestável Que os Espíritos Nos traz Que Joana Nos abençoe Que a sua equipe Nos ampare E que vocês Sigam em paz Buscando A sua verdade A sua verdade Entre aspas Que é dentro Do processo evolutivo Que você está Mas buscando entender A verdade Que o Cristo Nos trouxe Que essa Não nos engana Não nos elude Muita paz A todos Muito obrigado Por ter nos ouvido Que Jesus Ilumine a todos A Web Rádio Fraternidade Apresentou o programa Refletindo com Joana Apresentação Renner Cunha Você pode interagir Conosco Escrevendo para Fale Conosco Arroba Radiofraternidade .com.br Vee .com.br Chác Arroba 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 Legenda Adriana Zanotto